Más teu, mais fundo, se creio fundia na mi Más teu, mais fundo, se creio fundia na mi Babo nasci de mim, um com dois com três bez Mais um bez, tanto bez, tanto bez Pra um dia que nasce, e que entornará nasce Mundo flama nasce pra voo Deixa andata, encreja, 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 encreja Quebra a distância, encreja quebra a distância Põe as bras, cama na boa Ibu goxa, vira de mel O saliva na minha pé Manda na bubata Manda na bubata Manda na bubata Manda na mi Babo nasci de mim, um com dois com três bez Mais um bez, tanto bez, tanto bez Pra um dia que nasce, e que entornará nasce Mundo flama nasce pra voo Mundo flama nasce Esse é quem gosta de bo, forte um gosta de bo, a mão não gosta de bo, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vamos continuar a ser menos Se já não pode ser mais Agora pode comer Se já não pode ser mais E se quem gosta de bom Forte não gosta de bom Amor não gosta de bom Mas tem mais fundo Se creu fundo Já não me Amor não gosta de bom Amor não gosta de bom Amor não gosta de bom Obrigado.